Fala pessoal, tudo na paz? Quem nunca sonhou em ser um artista famoso pra desfrutar das glórias e fortunas que eles possuem? O problema é que às vezes nem tudo dura pra sempre, e se tratando de dinheiro, quanto mais você se desleixar, mais fácil você o vira indo por água abaixo. Logo, no vídeo de hoje, vamos falar sobre 10 famosos que eram muito ricos e acabaram entrando em falência. Quer saber quem são eles? Pois se ajeita na cadeira aí então e bora conhecer esses famosos que mudaram suas vidas do dia pra noite. Lindsay Lohan. Começamos com uma queridinha hollywoodiana dos anos 2000. Quem nunca se encantou com as atuações dessa atriz em Meninas Malvadas e Sexta-feira Muito Louca? Na verdade é que Lindsay Lohan tinha tudo pra ser uma das atrizes mais bem sucedidas de hollywood, e acabou sendo, mas por pouco tempo. Com a fama e a luxíria ao seu lado, Lindsay Lohan entrou de vez no mundo do álcool e das drogas, sendo constantemente detida por mau comportamento. Isso prejudicou não só sua carreira artística drasticamente, como também fez com que ela acumulasse milhares de dívidas. Devendo cerca de 234 mil dólares em impostos pra receita norte-americana, Lohan praticamente foi a falência, tendo que vender tudo aquilo que ela havia conquistado. A coisa ficou tão feia que ela precisou de um empréstimo de 100 mil dólares do seu amigo Charlie Sheen, outro autor bastante famoso, pra que ela conseguisse se livrar de parte das suas dívidas. Hoje, já reabilitada, Lindsay tenta voltar a uma vida tranquila e longe das drogas e das dívidas, deixando o passado turbulento pra trás. Dedé Santana. O nosso querido trapalhão foi outro que não aguentou o peso da luxúria e acabou entrando em mais dívidas do que podia pagar. Após o fim do programa Os Trapalhões, programa esse que levou a fama junto, Didi, Mussum e Zacarias, Dedé passou a enfrentar muitas dificuldades financeiras. Como a má administração do seu dinheiro, Dedé teve que colocar sua mansão à venda em 2016, pra que ele conseguisse cobrir o pagamento da outra casa que ele havia comprado no Rio de Janeiro. Ele ainda relatou que recorreu diversas vezes à ajuda de seu companheiro de trabalho Renato Aragão, o Didi, esse que segundo fontes era a pessoa que pagava o plano de saúde do humorista. Ruben Aguirre. Talvez você não conheça pelo seu nome, mas sim pelo seu personagem tão querido que já nos proporcionou tantas risadas. Ruben Aguirre ficou mundialmente conhecido interpretando o personagem Professor Girafales do seriado Chaves. Porém, seus dias de glória acabaram indo por água abaixo, uma vez que o ator acumulou diversas dívidas nos anos seguintes ao fim do seriado, chegando até mesmo a pedir ajuda de seu colega de trabalho, Roberto Bolanius. Ao que tudo indica, suas dívidas começaram a aparecer após sua esposa sofrer um acidente grave de trânsito, o que culminou nos gastos de diversos exames e cirurgias que ela precisou passar. Ruben Aguirre morreu em 2016 devido a problemas recorrentes de saúde que estava passando. Embora com um triste fim, cheio de problemas de saúde e extremamente endividado, Aguirre sempre ficará no coração dos fãs como uma pessoa alegre e cheia de vida. Brandon Fazer. Outro ator norte-americano que foi do céu ao inferno chegando a desaparecer totalmente dos holofotes midiáticos foi o ator Brandon Fazer. Famoso por protagonizar filmes como George, o Rei da Floresta e A Múmia, Fazer, assim como Landon Saint-Lohan, era um queridinho hollywoodiano até o começo dos anos 2000. Porém, o ator perdeu seu dinheiro em um estalar de dedos, acumulando dívidas e mais dívidas. Fazer chegou a recorrer à justiça para provar que não tinha condições de pagar a pensão à sua ex-mulher. Saindo dos holofotes, Brandon Fazer reapareceu há alguns anos totalmente diferente. Voltando o ativo em produções roledianas mais recorrentes, ele tenta hoje voltar à sua boa fase como foi em seus anos de glória lá atrás. Marcos Oliveira. Quem nunca deu risada com as trapalhadas do Beissola no seriado brasileiro A Grande Família? Pois bem, e se eu te falar que Marcos Oliveira já passou por dificuldades e problemas financeiros, custando até mesmo apagar contas básicas como de aluguel de luz? Sem trabalhar em nenhuma produção de grande renome há alguns anos, Marcos chegou a pedir emprego através do seu perfil pessoal no Facebook. Embora tenha conseguido trabalhos recorrentes depois como na novela Deus Salve o Rei, Marcos ainda estava longe de pagar todas as suas dívidas pessoais. Felizmente, com o arrecadamento em uma vaquinha online feita exclusivamente para o ator, Marcos conseguiu, graças aos fãs, um bom dinheiro para recomeçar sua vida. Menos mal, né? Chris Tucker. Quem nunca parou para assistir aquela dupla nada convencional no filme A Hora do Rush? Fazendo o papel do parceiro de Jack Chan no filme, Chris Tucker chegou a ser um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Porém, gastando mais do que podia, Chris chegou a dever 14 milhões de dólares em impostos, além de 4 milhões aos bancos graças a uma hipoteca que ele não conseguia pagar. Pouca coisa, não? Há quem diga que os problemas financeiros do ator vieram de uma má administração e não de um consumo elevado que o ator tinha quando era rico. De qualquer forma, Chris até hoje está bastante endividado, se juntando à lista de artistas que perderam boa parte do seu dinheiro conquistado. Nicolas Cage. Nicolas Cage é há muito tempo um dos atores mais famosos de Hollywood, independente da qualidade de seus filmes. Entretanto, o que muitos não sabem é que o ator foi outro que não soube administrar sua fortuna, já que da mesma forma que Chris Tucker, ele era um consumista compulsivo, gastando muito mais do que podia. Cage chegou a ficar completamente quebrado, fazendo com que sua fortuna de 150 milhões de dólares não valesse mais nada, já que ele ficou devendo o tanto que chegou a perder todos os seus imóveis e bens. Felizmente, Nicolas Cage voltou ao ativo em Hollywood, hoje consegue ter uma vida financeira mais estável, voltando ao status de atores mais bem pagos da indústria. Resta saber se dessa vez ele conseguirá manter o seu dinheiro e não se endividar novamente. Wesley Snipes. Outro que passou por mais bocados devido à Receita Federal foi o ator Wesley Snipes, famoso por protagonizar o filme Blade. Com uma dívida estimada em 12 milhões de dólares, Snipes foi acusado de se negar impostos, chegando a ser condenado a 3 anos de prisão. Quanto problema, não? Embora tenha conseguido recorrer e até mesmo quitar parte de sua dívida, se estima que o famoso Caçador de Vampiros ainda teve 10 milhões de dólares em impostos. Dívidas essas que o ator está sempre tentando diminui-las com propostas constantemente negadas pela justiça. Ainda assim, Snipes aparece uma vez ou outra no cinema, mostrando que seus melhores dias já ficaram no passado, mas tentando voltar ativo no universo cinematográfico já que suas dívidas precisam ser pagas. Gretchen. Há alguns anos atrás, a cantora e atriz Gretchen foi vista trabalhando como garçonete em um estabelecimento nos Estados Unidos. Tal acontecimento fez com que ela não só fosse fotografada, como sua foto se espalhou pela internet, pegando os fãs de surpresa e se perguntando o que tinha acontecido com a fortuna da cantora. Na verdade é que alguns anos atrás, Gretchen vivia uma vida simples nos Estados Unidos com seu esposo. Sua fortuna em dias de glória haviam acabado, e tudo o que ela queria era um emprego comum para poder pagar suas contas diárias. Porém, embora muitos questionassem se a cantora estava passando por dificuldades, a mesma garantiu que estava tudo tranquilo e que ela simplesmente queria um emprego normal para cuidar da sua casa e de seus filhos. Hoje em dia, Gretchen mora em Belém com outro marido. Embora ela não tenha toda a fortuna adquirida nos anos 80 e 90, ela vive uma vida tranquila, aparecendo ocasionalmente na televisão e nas mídias. Mike Tyson, o último endividado de nossa lista, pode ser considerado como um dos maiores, se não o maior pugilista que já passou por esse planeta. Entretanto, tal sucesso não foi suficiente para evitar que Mike Tyson viesse a falência devendo mais de 25 milhões de dólares. Sendo um cara bastante problemático fora dos ringues, Mike Tyson colecionou um histórico de grandes problemas com a lei. Condenado por x**** em 1992, além de uma briga de trânsito, Tyson chegou a ficar preso por pouco mais de 3 anos. Logo, aos 37 anos, o lutador de boxe acabou declarando falência, alegando que a maior culpa da sua falta de dinheiro foi de seu ex-empresário, que segundo ele administrou mal sua grana principalmente nos anos em que ele estava preso, Tyson acabou entrando em profunda depressão, principalmente pela tragédia envolvendo a morte da sua filhinha de 4 anos. Sendo ainda um usuário fervoroso de cocaína, a vida de Mike Tyson estava à beira do colapso quando ele finalmente deu a volta por cima e abriu uma empresa. Tyson ainda conseguiu voltar aos ringues, fato que aconteceu recentemente com o lutador já com seus mais de 50 anos. Por hoje é isso pessoal, esperamos que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e participar comentando qual desses casos que falamos aqui mais surpreendeu você. Então é isso e nos vemos na próxima. Valeu!